Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao ConexonFly. Alisson aqui está a falar convosco em português errado da porra. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para o nosso segundo vídeo de BG, telas de bloqueio para lume, as vezes smartphones, o resto dos smartphones todos aí que tem. Então, vamos aqui clicar em foto e pelo título, vocês já devem saber, os BGs de hoje. E os BGs de hoje são dos Minions. Minions, Minions, Minions BGs. São esses BGs do Minions que o Gabriel fez. E a gente vai estar deixando aí, eles ficam super chiques. Vamos lá colocar, usar como tela de bloqueio, já está no padrão certo, já. Aí vamos fazer o teste. Ó! Massa, né gente? Bem bacana. Vou estar deixando o link para o download da tela dos BGs do Minions. Aí na descrição, vocês podem acessar. Então, essa é a dica de BGs de hoje. Talvez eu traga as dicas diariamente, todos os dias. Vai ter uma dica de um aplicativo, de um... De um BG ou de outras coisas que a gente for fazendo e inventando aí. Que a meta do canal é sempre crescer, né não galera? Então não se esqueça de deixar o seu... Belo like. E se inscreva nos nossos... Ou se inscreva nos nossos vídeos. Não, acompanhe os nossos vídeos. E se inscreva no nosso canal. Então, eu vou lá. Eu já fui. Falou! Falou!